Eu sou muito fã de filmes de tubarão, especialmente aqueles que nem bons são, mas funcionam como boa diversão, como é o caso desse Grey White, ou seja, o Grande Branco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você está aqui pela primeira vez, quero te dar um recado super especial. Inscreva-se nesse canal. E quando eu falo inscreva-se nesse canal, eu quero dar um recado que é bem simples, bem fácil, bem prático de entender. Significa que eu preciso da sua inscrição nesse canal, porque assim a gente cresce, a gente consegue expandir a mensagem para conversar com mais gente, além de você, bela pessoa, que se aproximou desse canal, nesse dia aí, para ver a análise de um filme de tubarão. Bom, vamos lá. O Longa conta a história de um cara, um ex-biólogo, que tem um negócio, né, levando turistas para conhecer, né, as praias ali da Austrália. E acontece que ele está levando um casal e acontece de descobrirem que, uou, um tubarão devorou uma pessoa, né, quando eles chegam numa praia, eles veem o que resta do corpo de uma vítima. E eles descobrem que essa vítima não estava sozinha, né, e num gesto de heroísmo puro, né, eles decidem tentar encontrar a pessoa que estava com a vítima. Daí a gente tem todos os eventos que se sucedem, criando ali uma atmosfera daquelas que a gente já viu, né, diversas vezes em vários outros filmes de tubarão. Então, aqui a gente tem um efeito CGI para o tubarão, que não é bosta, mas está muito longe de ser bom, então entenda como você quiser, mas funciona, tá, pelo menos funciona. Você assiste e você pensa, ah, tá, legal, tá, é computadorizado, mas não é tão ridículo assim. Então, funciona, é legal, você compra a ideia. Os personagens, vamos combinar, né, é difícil, quando a gente vai ver um filme de tubarão, existir no roteiro um certo cuidado com os personagens. Aqui até tentam, né, eles criam ali um conflito, o protagonista, ele é um biólogo que havia sofrido um ataque no passado, então ele decidiu mudar de carreira, então, assim, eles tentam e fracassam, eles fracassam. O filme funciona, é divertido, te gera bons momentos ali, só que a verdade é uma só. O Great White, ele está longe de ser um grande filme, um grande destaque no cinema aí de 2021, mesmo quando a gente pensa, né, em filmes de terror, no subgênero de tubarão. Sinceramente, eu não lembro de ter visto um outro lançamento, então, talvez ele esteja no topo, mas de monstros, né, de bichos, assim, ele não está no topo, não, porque teve um segredo da água, o abismo. Esqueci, é um filme de crocodilo, que é bacana, é legal. Então, fica a dica, se você gosta de filmes de tubarão, você talvez tenha se deparado com essa aí, mas você não sabe se é bom ou se não é, ele é mais ou menos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí, e voltaremos em breve com mais uma análise aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau!